gente bom dia nós estamos aqui ó na praia rasa cabo frio né alessandro pois é sábado a gente não conhece aqui a gente nunca parou aqui eu já passei ali na pista e tudo mas assim parar que a gente nunca parou a gente vai ali na ponta ali da praia ali tem uma rua ali mais uma praia pra vocês gente vou virar a câmera pra vocês verem lá onde a gente deixou o carro né alessandro é é cedo é bem cedo olha onde ali meus amados a gente está pedindo vocês pra vocês é entrar no canal quem não é a pessoa que não é inscrita por favor se inscreva no nosso canal e vocês que são inscritos convide seus amigos seus conhecidos pra entrar no nosso canal se inscreverem tá que é muito importante para mim nós precisamos muito desse carinho de vocês gente olha que beleza ó que mais lindo ó praia rasa abusos tá é acho que a galera tá alta né alessandro ah depois vamos para lá o lado tá cheio de gente ó a gente tá aqui fazendo só uma tomada aqui nessa parte da praia aqui ó é bem no início né alessandro manda um beijo pro pessoal é isso aí pede o pessoal pra seguir a gente né aí meus amados bibi olha que praia linda olha só que linda praia gente é renato aí ó o mar maria do carmo você tá na você tá no litoral bom nós estamos em busos aqui ó lindo 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 é muito cedo ao barulho do mar né alessandro é massa lia ó um beijo pra todos vocês gente amamos muito vocês tá joão ricardo enfim é um tá representando os outros tá certo um beijo aí pra vocês gente vai entrar lá na outra parte lá em cima que acho que lá tem mais um movimento né alessandro apesar que é cedo e aquilo que eu falei né eu não tô pegando direito vou dar mais uma tirada na praia praia vocês vem ela tem uma ilha lá isso aqui é búzio gente é uma das praias de búzio a gente não quis ir ali pro lado do centro de búzio eu até queria mas eu não posso me arriscar muito sabe gente então eu venho pra esse lado aqui a gente veio bem cedo pra evitar né mas vou parar do outro lado ali o caminho da praia mesmo que eu esqueci a praia rasa né é a praia rasa né isso será que tem saída aqui eu vou acho que o caminho vai sair é isso ele sabe quando um beijo para o pessoal aqui pede o pessoal para seguir a gente e deixe seu like né é isso aí meus amados beijos gente não dá praia tá ali ó monguinhos cadê o cinto aqui é praia rasa tudo é praia rasa mas aqui é um pedaço dessa praia que eu acho que é monguinhos que é que eu acho que eu não sei o que eu acho que é que é que eu acho que é uma coisa que eu acho que há Aqui em Búzios é diferente, gente, lá em Cabo Frio. Tem os prédios, tem a rua, tem calçadão, aí tem a praia. Aqui não, aqui eles fizeram casas e condomínios, tudo na frente da praia. Então tem essas coisas assim, tipo beco pra você sair na praia. Né, Alisson? É. Não sei se a porta tá aberta, não? Tá fechada. Alisson é a pista. Acho que tem uma lombada ali, tem um toque de rada ali na frente. Aqui tem umaquilo ali. Aqui tem um toque de rada ali. Vai, quer me cortar, me corta, vai lá, quer me cortar, quer me cortar, muito depressa, agora mesmo eu vou devagar, eu estou trabalhando, me corta aí, me corta aí, vai lá, devagar, ele está com pressa, eu estou devagar, ele está com pressa, eu acho que ele sai da praia, não, sai da praia, meu, tinha carro da polícia do outro lado, não? Aham, é muito policiada essas ruas, não, o nego fica correndo, eu não quero morrer, vai me cortar, não estou com pressa, não estou nem lido, devagar você chega ao longe, dá para me cortar, quer me cortar, não, olha aí, vai me cortar, Está todo mundo contando. Você sai na praia? Acho que sai na praia. Eu passei direto na praia. Não tem uma placa. Não tem uma placa. Ela já está bem em cima. Não para. Acho que sai na praia. Aquela rua de chão. Sai. Sai. Vai olhando para ver. Não é um muro. Ah, é uma rua. Não é? Deixa eu ver. É. Vou gravar uma cena aqui. E a onda? Eu não vou parar o carro aqui. Não vamos demorar, né? Gente, nós estamos na praia. De Búzios. Né, Alessandra? Tem o mesmo trechozinho da praia. Estão ali naquele canto ali. Como eu disse, a gente está na... Aqui é chamada Praia Rasa, né? Ela tem vários nomezinhos também. Então, não sei o nome dessa parte aqui. Mas eu continuo chamando de Praia Rasa. Né, Alessandra? Queria ir lá para... Lá para o centro de Búzios. A chuva das pedras. Mas eu e o Alessandra, assim... É meio arradicado. Ainda mais coisa é sábado. Entendeu? Apesar que não é só sábado. É muita fiscalização. É muita... Né, Alessandra? Né, Alessandra? Né, gente? Aqui, ó. Praia. Pra vocês verem. Show de bola. Essa direção que eu estou mostrando, né? Para aqueles lados lá ficam sendo expulsos. As ondas aqui são mais... São mais fortes dentro. Vem aqui para me filmar. Fica aqui na frente. É. Cadê? Manda um beijo para o pessoal. Galera, né? Você está onde? Estou aqui na praia. Está onde? Na praia. De que praia? Praia do... De Búzios. Isso. Fica ali, meu filho. Você vai sair, né? Eu queria me mostrar mais um pouquinho. É que tem um pouquinho de tempo aqui. A gravação é, gente? Nós estamos aqui na Praia Rasa. Essa praia que pertence a Búzios. Tá? Né? Vocês devem conhecer. Né? O centro de Búzios é aqui atrás de mim. É onde eu estou apontando o dedo. Aí ela interrola as pernas. O dedo e o dedo. Tá? Mas... A gente vem pro lado de cá. Tem muito trânsito. Muito que foi pro lado de lá. É muita fiscalização. E a gente prefere... Pneleza. Vem pra cá. Vem pra cá. Vocês estão vendo aí essa aba. Pneleza. Cadê você? Aí. Né? Olha aqui pro pessoal. Então, meus amados. Um grande beijo pra vocês. Amamos muito vocês. Né? Vocês sabem que em todos os vídeos a gente vai falando de um ou de outro. Amado, né? Então, tem a Aili. Tem... 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 A Márcia. Tem o Rodrigo. O Rafael. Né? São todos nossos amados, nossos queridos amigos da... Tem o Rodolfo. O Renato. O Renan. Né? Né? Tem... A Maria. Tem a Maria do Carmo. Maria Barbosa. Tem... É... A Maria José. A Bibi. A Ludmila. Enfim, gente. Um grande beijo no coração de vocês. Né? A Lia. Né? Lá de Pernambuco. Enfim. Passageiro do Mundo. Que é lá do Rio Grande do Norte. Enfim. Esses amados todos. Um beijo no coração de vocês. Venha passear com a gente. Venha conhecer as nossas praias. Venha conhecer essa natureza criada pela mão do nosso Deus. Nélison. Venha aqui. Né? Passear junto conosco aqui. Tá, gente? E é isso aí. Um grande beijo no coração de todos vocês. Até com Deus. Tchau. 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 Obrigado.